Música O programa hoje vai destacar a Inconfidência Mineira e Tiradentes Mas quem era esse homem? Um herói ou aproveitador? Como eram os Inconfidentes? O que eles queriam para o Brasil? Nós vamos contar tudo diretamente aqui do Museu da Inconfidência em Ouro Preto Tô te esperando Música 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 Eu vou no cipó das seis e meia Só pra ver a beia, beta ou bia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria Música 21 de abril Dia de reverenciar a figura de Tiradentes Mas quem foi esse homem? O mártir da Inconfidência Mineira Era um idealista que queria libertar o Brasil de Portugal Ou tinha interesses pessoais no movimento? Como eram os outros Inconfidentes? Idealistas também? Ou tinham interesses escusos por trás da manifestação? Nós vamos conversar hoje com especialistas Cada um com suas pesquisas Vai falar pra gente Como foi esse movimento? A ideia que eles têm de Tiradentes Um homem arrojado Que queria mudar a colônia portuguesa Para ser um país independente Ou apenas mais um na história Que queria se aproveitar Hoje aqui em frente ao Museu da Inconfidência em Ouro Preto A gente vai falar sobre esse assunto tão importante Que mudou a história da colônia E também do Brasil Música 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 Ouro Preto é uma cidade linda Quantas igrejas, quantas paisagens E eu sempre que venho aqui me preocupo em proteger a pele E como que eu faço isso? Usando sabonete GH Para ficar sempre saudável O GH tem uma linha incrível Que vem do tradicional, do infantil, do sem perfume prêmio Do Acnex, que é o exterminador de cravos e espinhas E agora tem o lançamento do Triclosan Que é antisséptico, combate a oleosidade e a caspa Vocês vão adorar desse novo produto da GH Sabe por quê? Tem coisas que você não vê Mas a sua pele sente Escolha o melhor para você e a sua família Sabonete GH Música 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 E agora a Margarete Monteiro vai falar para a gente Sobre a estrutura do Museu da Inconfidência Margarete, o que o visitante encontra aqui? O Museu da Inconfidência Mineira É o maior banco de dados sobre esse movimento do século XVIII Que marcou o país como o primeiro passo para a independência do Brasil Aqui o visitante pode observar o que foi Vila Rica, atual Ouro Preto, no século XVIII Conta um pouco a história da cidade Conta não só a história, mas todo o ciclo da mineração através do seu acervo, dos seus documentos e mostra para o visitante, para o espectador o que foi Vila Rica nos aspectos políticos, sociais, religiosos e sobretudo pautados na história da Inconfidência Mineira São várias salas, fala um pouco delas para a gente Bom, o museu começa a mostrar a origem da cidade, depois ele mostra a construção da cidade Adiante ele fala um pouco sobre os meios de locomoção, no período do ciclo do ouro, os costumes, a mineração, a inconfidência mineira Através da sala onde encontramos alguns objetos dos Inconfidentes, sobretudo do Tiradentes O panteão que mostra a nacionalidade, a preocupação com a nacionalidade que o governo Getúlio Vargas no Estado Novo tinha com a recuperação do amor à pátria E depois as outras salas mostram um pouco do império, da arte sacra, da vida social e dos costumes da época Eu estou de volta às cidades históricas de Minas Gerais E com esse calor, esse sol, como sempre eu trago na bagagem a Água Viva, a água mineral mais leve do Brasil Ela nasce nas montanhas de Minas, em Itaúna E tem também a fonte Roda d'Água, que fica em Joatuba e Mateus Leme, na Serra do Elefante Igualmente leve, igualmente boa para a saúde E se no seu bairro ou na sua cidade não tem um distribuidor Água Viva Ligue para o telefone que aparece na sua tela e entre para essa grande família Água Viva, Roda d'Água, Viação Cipó e você Água Viva, beba e sinta a diferença Água Viva, Roda d'Água E como a gente faz todos os anos, hoje estamos percorrendo os bares do Viação Gastronômica aqui em Itabirinto com a Michelin. Tudo bem? Tudo bem, todo mundo. Tudo tranquilo. E mais uma vez com a Jardiredes? Jardiredes, que é uma jardineira turística. E a gente lançou esse roteiro ano passado, que é o tour gastronômico. E a gente traz as pessoas para conhecerem os pratos maravilhosos que os bares prepararam para a gente. Muito legal, né? Agora, a Jardiredes tem que rodar com o grupo, né? Isso. As pessoas que quiserem passear com a gente, é só fazer reserva, marcar seu grupo, escolher sua rota e vir passear com a gente. Hoje nós estamos fazendo quatro restaurantes que vamos mostrar aí ao longo do mês. Viação Gastronômica começou dia 5 de abril e vai até maio. Até dia 5 de maio. São 30 dias para a gente curtir o melhor da gastronomia aqui em Itabirinto. Então, você que é de Belo Horizonte, você que é de Ouro Preto, a região metropolitana, vem para cá porque tem bons restaurantes, né? E tem também um jeito de você conhecer Itabirinto. É o Viajando por Itabirinto. Um canal do YouTube dedicado à cidade, com as pousadas, os bares, os restaurantes. E para saber tudo também do Viação Gastronômica, tem o site. Tem o site, viacaongastronômica.com.br. Lá tem todas as informações também. Agora, Michelin, nós já conversamos muito. Vamos experimentar o prato daqui? Vamos, vamos comer. Bora lá. É isso aí. Venha também com a gente. Viver zat 14 Viver zat 14 Viver zatところ Viver zat 14 Viver500 Viver zat 14